Por isso que eu disse que às vezes a gente fantasia muitas coisas e quer do nosso jeito e Deus tem um jeito extraordinário Eu vou profetizar que o que Deus tem reservado pra você não tem crise, não tem demônio, nada, nada, absolutamente nada Vai interferir ou interceptar o que Deus tem pra fazer na sua casa Olhe pra porta dessa igreja por favor, olhe pra porta, tá vendo essa porta aberta? Deus vai trazer parentes seus que nunca entraram aqui e não vai ser só pra assistir culto não Vai assistir culto, Jesus vai salvar e vai libertar e vai batizar na sala e batizar com o Espírito Santo